Um, dois, dois, três... Se canta quando acorda pra cantar E entoa da morte de sua morte Eu te vi passando da vivenha A levantar Uma dica levada pelo vento Eu te vi passando da vivenha Johnny, 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 Johnny Um olhar Tem sempre algum segredo pra esconder Minha voz E as tecas do piu Eu te vi Johnny, 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 Johnny Coração Palpita sem compagno Ao te ouvir Por favor E as tecas do piu E as tecas do piu E as tecas do piu Johnny, 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 Johnny Coração Palpita sem compagno Ao te ouvir Por favor Silêncio Agora o peito vai falar Johnny, 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 Johnny Johnny E as tecas do piu E as tecas do piu E as tecas do piu